Oi gente, Vânia do Coisital.net Tô aqui hoje pra cumprir um desafio Na verdade, gente, eu fui desafiada, tenho dois desafios pra fazer Vou tá cumprindo um hoje e o outro amanhã Então fui desafiada pela Bettina, do canal Bettina Plantas, tá? Então Bettina, beijão minha linda, adoro esses desafios, tá? Muito obrigada Então aqui, olha, eu tenho, eu comprei essa bacinha de alumínio Ah, olha Eu vou tá usando o primer pra metal, vedas, etc, tá? O pincel de cerda macia Vou tá fazendo uma decupagem com guardanapo E vou tá usando essas pedrinhas, tá? Então, vamos começar aqui A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é tá passando aqui o primer, tá? Porque eu tenho que preparar esse metal Pra poder segurar aquele guardanapo ali, tá? Então vamos lá Vou passar uma mão de primer aqui e depois venho colando ele, tá? O primer, gente, ele vai funcionar aqui como um selante, né? Na verdade, ele vai dar adesão Daquele papel de decupagem aqui, tá? Não vou precisar tirar isso muito, não Porque eu vou tá passando aqui e vai colar o guardanapo por cima, tá? Bom, gente, aqui o praga já secou, olha Tá bem sequinho, olha Eu já tinha lixado a peça antes Agora eu vou tá passando a cola Pra poder fazer a decupagem, tá? Então, ó Vou passar em duas etapas De metade, depois o restante da metade Agora eu vou tá colando aqui, tá, gente? Ó Então aqui, olha Eu tenho um guardanapo E tenho essa parte de baixo A gente vai, ó Retirar Essa parte aqui, escartar E vou ficar só com essa Tá? Vamos lá Agora que tem que ter cuidado Vai dar umas dobrinhas Porque Aqui embaixo Ele é mais Mais estreito, tá, gente? Do que em cima, olha Então aqui, ó Eu vou passando a cola E vou, ó Ajustando ele, tá, ó A mesada aqui, ó Bom, então aqui, gente Eu tô tirando um pouco de excesso Dessa rebarba, olha Que a gente vai virar Esse papel aqui Pra colar no fundo, tá? Então, olha Igual a gente Igual a gente fez lá em cima A gente vai tá fazendo aqui No fundo aqui Eu não passei primer, não Porque aqui, na verdade Vai entrar Um outro papel Aqui por cima, tá? Então, ó Pus pra cá Ele é um papel fininho, tá, gente? Então ele não vai ter muito problema De fazer O volume Aqui não, tá? Posso até tá cortando Bem em ti, hein Se eu quiser Sempre que a gente cortar Ó, tirar o ar E dar uma escadinha nele Tá? Não tem problema Se ele ficar bem curtinho Porque O acabamento A gente vai fazer De outra forma Tá? Porque se eu usar Qualquer outra coisa Eu posso tá Rompendo aqui Esse papel Vai ficar um buraco Aqui na minha peça, tá? Vamos lá Então aqui Agora eu vou secar Essa peça, tá? E eu vou tá passando Aí mais Uma camadinha De cola Pra ela ficar bem bonita Pra gente terminar Depois a decoração dela Então já volta Então aqui, olha Eu coloquei Colei uma rendinha Já, olha Colei uma rendinha Aqui em cima Ainda não tá totalmente seco Eu só acelerei um pouco O processo dela, tá? E aqui eu vou tá colocando Algumas pedrinhas, tá? Então, ó Nesses miolinhos aqui Tá? Ela é uma cartelinha Aquelas cartelinhas Que a gente compra em loja Que vende coisas de bijuteria Tá, ó Vou tá colocando aqui Nos miolinhos E vou passar Aqui em cima Também, tá, gente? Aquela lá bem Bem decoradinha Na verdade, gente Olha só Eu não vou tá usando Isso aqui pra plantar O desafio Eu sei que plantar É alguma coisa Artesanal, né? Eu fiz Isso aqui Artesanal Mas na verdade Eu vou tá usando ele Como cachepô, tá, gente? Eu não gosto De botar planta nenhuma Direto no metal, tá? Porque eu acho Que o metal Ele aquece muito E ele acaba Cozinhando as raízes E de vez em quando Vocês sabem Que aí eu tô trocando E virou e mexeu Eu tô trocando aí Plantas de lugar, né? Então eu não gosto De colocar nada fixo, tá? Então eu vou fazer isso aqui E vou botar Uma plantinha Que já estreja É, já bonitinha Plantada Aqui dentro, tá, ok? Então agora eu vou Botar a tirinha aqui Tá, ó E depois, gente Eu vou tá colocando aqui Um spray Alguma coisa Um verniz, tá? Ó Tá, olha Pra tá Segurando Essa decupagem aqui Tá? Gente, olha só A decupagem A gente pode fazer Também em madeira, tá? É, não Não é só necessariamente No metal Igual eu tô fazendo, não Na verdade Ela é mais utilizada Pra madeira Do que no metal, tá? E esses guardanapos aqui Eles são próprios E não tem preocupagem, tá, gente? Porque eles são maiores E são um pouco mais firmes Do que os comuns Então, olha Eu tenho aqui vários desenhos Ó, quer ver? Olha Tem essa grandona Ó Tem essa só de folhas Essa só de folha com escrita Tem essa de natal Tem vários tipos de natal Tá, e tem também Ó, de frutas Tá? De letras chinesas Japonesas Olha Tá? Tenho essa aqui Olha Ó De mar De uva Essa aqui Que são os quadrados Que também fica lindo Pra decupagem Tá? É, pro meu caso Como eu quero colocar Uma suculenta Bem bonita aqui Eu tô usando A de flores, tá? Mas isso aí, gente Vocês podem escolher As que quiserem Então eu acho Que o desafio Vai valer, né, Betina? Diz aí Se vai valer ou não Minha amiga Bom, gente Então aqui, olha Tá o vasinho pronto Tá, ó Acho que foi muito bonitinho E a plantinha Que eu vou colocar Dentro dele Que eu escolhi É essa estapélia Ou órbia variegata Tá? Então eu vou tá Colocando aqui Então, gente Olha O resultado Foi esse aqui Olha Espero que vocês Tenham gostado Né, ó Então tá aí Um desafio Betina Muito obrigada Por esse desafio Adoro participar Desses desafios, tá? Então um beijão Pra todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá bom?